Oi, bom dia, Maíta. Nós hoje vamos fazer uma sobremesa que é extremamente saudável. Essa sobremesa se chama crumbe de banana e ela é uma sobremesa onde a gente faz primeiro uma farofa e depois a gente coloca essa farofa sobre as bananas. Então, para começar essa farofa, nós vamos usar a farinha de trigo, então é a meia xícara de chá de farinha de trigo. Nós vamos fazer, então, com a farinha de trigo, a aveia, a castanha, que nesse caso nós estamos usando nozes, mas poderia ser outro tipo de castanha, amendoim, castanha do Pará, que a pessoa gosta mais. Amêndoas, fica muito bom também. É o açúcar mascavo. A canela. Também para quem gosta, quem não gosta não tem problema, pode não colocar. Nós vamos mexer até que todos os ingredientes estejam bem misturados e, por último, nós vamos colocar a margarina, que é ela que vai dar a consistência de farofa para essas nossas farinhas aqui, que nós estamos misturando. Aqui nós estamos usando meia xícara de chá de margarina sem sal, margarina light, mas quem quiser poderia estar usando a manteiga, também fica muito saborosa. O importante é que a margarina é que vai dar o ponto de farofa. Então, aqui a gente já coloca a mão, trabalha com a ponta dos dedos. Então, depois que a gente misturar bem e ela virar uma pasta, nós vamos então reservar essa pasta e nós vamos fazer o fundo da sobremesa. Nesse fundo da sobremesa, a gente vai estar colocando numa vasilha o limão. Cortando a banana em pedacinhos e misturando no limão, que é para não escurecer. Então, nós vamos pegar uma vasilha que já esteja untada com margarina, misturar o açúcar, polvilhar o fundo dessa vasilha, preencher o fundo da vasilha com as bananas. Polvilhar mais um pouco do açúcar, colocar a massinha por cima, de forma que cubra. O fato de a gente estar usando açúcar mascavo é um açúcar que é rico em ferro, então é interessante a gente estar usando esse tipo de açúcar. É um açúcar que, apesar de ter as mesmas calorias do açúcar refinado, ele tem nutrientes que o açúcar refinado não tem. A banana é rica também em vários minerais, então também é uma sobremesa que fica saudável. Muitas vezes a gente tem banana já madura em casa e não tem mais opção para estar usando a banana. Então, essa seria uma opção saudável para a gente estar usando. E isso é extremamente importante para as pessoas que estão aí pensando em não adquirir muitas calorias com as sobremesas. Depois que estiver nesse ponto, nós vamos levar ela ao forno por 15 minutos. Sobremesa pronta, então é hora de nós experimentarmos. Essa sobremesa pode ser servida quente e quando ela está quente, é uma sobremesa que combina muito bem servida como uma bola de sorvete. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.